Bora rapaziada, começar os resgates, aí ó, tem bastante pipa, hein, ó lá, tem aquele ali que ficou aí do último vídeo, quem não assistiu, ó, tá vendo, tem mais vídeo ali na arvinha, ó, tem ali, tem outro aqui em cima, que só tô vendo a linha aqui, ó, então a gente não tá utilizando isso aqui hoje pra fazer os resgates, beleza? Pai, eu posso pegar esse pipinho aqui? Aonde? Esse daqui? No fio, não, não encosta, não faça isso, nunca encosta, é, bambu no fio, pelo amor de Deus, e nunca mexa com pipa no fio, tá bom, Duda? Nunca faça isso, tá? Então tá bom, vamos começar os resgates, mas não mexa no fio, pelo amor de Deus, começa pegando aquele ali, ó, vai, pega ele, tá facinho, ó a linha aí, ó, pega, isso, puxa, vamos ver se vai vir, puxa, ó, esse aí veio rápido, hein? Dá pra pegar com a mão, pega lá e mostra pra gente aqui, rapidinho, ô, louco, esse aí é grandão, hein, Duda? Vamos continuar, vamos continuar, tem mais aqui, ó, vamos pegar esse daqui agora, ó, que tá em cima do telhado aqui, vamos pegar ele, e pra gente resgatar aquele ali, rapaziada, ó, tá vendo aquela linha ali, nós vamos utilizar esse réu, tá? A gente, vamos jogar um réu ali, vamos baixar a linha e vamos puxar, vamos ver o tamanho do pipa que tá lá. Ô, Duda, eu vou jogar o réu ali pra gente pegar aquele pipa, tá? Tá. Vou jogar um, dois, três e foi, hein? Opa, pegamos, hein, Duda? Ó, já abaixou a linha rapidinho, Duda, ó, já abaixou a linha ali, ó, tá pra pegar, pega lá. Vai, Duda, agora pega, pode pegar. Puxa, vamos ver o pipa que vai sair daí. Nossa, Duda, esse é grande, hein? Ixi, vai agarrar da antena, será? Não, veio, puxa. Isso aí, Duda, olha o tamanho desse aí, pega na mão aí pra gente ver. Pega. Pega. Mostra de novo. Ô, esse aí é gigante, hein, Duda? Meu Deus. Ô, Duda, esse pipa aí você pode pegar porque não tem fio perto, tá? Então pode pegar com o bambu na árvore, pode pegar, não tem problema. Vamos ver se vai conseguir, né? Isso, Duda, muito bem. Posso comer? Traz ele, traz ele pra gente ver, traz. Traz ele, Duda. Ê, Duda, xepeira, joga aqui junto com esses aqui, ó, joga aqui, joga aí. Aê, Duda. Ô, Duda, tem esse pipim aqui, tá? E tem aquele lá em cima da casa lá, ó, aquele lá em cima da casa. Qual que você quer pegar? Então, Duda, qual dos dois você vai querer pegar? Esse daqui ou aquele que tá lá em cima? O que tá lá em cima. O que tá lá em cima? É. Então tá bom, vamos pegar aquele lá. Olha aí, rapaziada, se liga na lojinha ali, ó. Aquela lojinha ali vira o pipas, hein, rapaziada? Olha o tamanho da manivela que tem lá na frente. Olha o tamanho do raião. Que isso, hein? Lá dentro tem pipa, dá pra ver? Olha lá na parede lá os pipinhos, ó. É, rapaziada, que top, né? Então, beleza, Duda, vamos lá resgatar aquele pipa lá, vamos lá. Vai. Essa aí você também pode pegar com o bambu, tá? Não tem problema, que não tem fio perto. Isso. O pai vai te ajudar aqui, tá? Ó, tá enroscado aqui. Eu vou te ajudar, pera aí. Eita, Duda. Esse tá meio complicado, hein? Vai, Duda, vamos ver se vai vir. Pega, Duda. Ixi. Esse tá difícil, hein? Ixi, Duda, caiu lá. Dá um jeito. Não perde o pipa, tá? Isso. Isso, Duda. Vou pegar, deixa o pai pegar aqui. Opa, boa. Tá na mão. Ih, mas a linha tá presa lá, ó. A linha tá presa lá na árvore, lá, ó. E agora? Então é isso, eu vou puxar lá. Vou puxar pra gente ver, ó. Ih, saiu já. Veio, Duda, veio. Aí, ó. Ó o pipão aqui, ó. Agora vamos puxar a linha, hein? Tem bastante linha essa, hein? Ué. Tá vindo bastante linha essa aqui, hein? Onde tá passando a linha ali, ó? Esse veio bastante, ó. Ainda tá vindo linha, ó. Não vai parar de vir linha, não é? E ó o tamanho desse pipa aqui, ó. Esse é gigante, hein? Quase o tamanho da casa, mano. Tá maluco? Ó o tanto de pipinha da xepa. Rendeu, hein? Tem mais linha espalhada lá ainda, ó. É isso, Duda. Agora só tem aquele pipinha ali, ó. Pode pegar ele com a mão mesmo, tá? Pode pegar. É, a linha no chão aí, ó. Pega. Por baixo aí. Isso. Pode pegar. Puxa, pra gente ver. O que que é? Ó, outro peixinho. Não, é uma raia aí, é uma raia. Peixinho tem rabiola. É isso aí. Top, hein, Duda? Então é isso, rapaziada. Aí a gente utilizou hoje aqui, ó. O réuzinho, né? O bambuzinho. E ó o tanto de pipa que a gente resgatou hoje aí. Que é isso, hein? Que top. Quem gostou, curte e compartilha, rapaziada. Valeu!